É de galo, a pexa e areias, três associações que eu falo e não deixa teias, e o barma, e os verdadeiros, é essa associação que eu tanto prezo, os voluntários, os bombeiros, mas no mal, do karatê, e da casa, da casa do Valentejo, já se vê, curando a alma, como um bom filia, estarmos todos esta noite aqui é mesmo uma grande alegria, e os escutas, escuteiros, E o imortal, tem de ser assim, algum dia ser um campeão, até ao fim, é se embarar, no motoculva da Albufera, E dizer que esta gente, é toda a maneira, os pescadores, são os amores, e em Albufera, também temos pescadores da palmeira, Traz o foco, o bólico de ti, o meu abraço para ti, e ainda tenho que me sofrer, e a santa casa da misericórdia, Espero que esteja, e associações, não tenham distópia, quero ouvir agora, Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau.